O aplicativo criado para facilitar a vida de profissionais da saúde ficou entre os 10 melhores em uma feira internacional. E a ideia veio de um estudante de Sorocaba. Letras e números na tela do computador que combinados resultaram em solução na tela do celular. O aplicativo ajuda profissionais da saúde a calcular a dose de medicação para o paciente. O Bruno foi quem idealizou e desenvolveu a tecnologia. Trabalhou quase dois meses na pesquisa. Desde o ano passado são cerca de 500 downloads por mês e ele recebe muitas sugestões. Uma delas já foi implementada. Eu disponibilizei o cálculo de transformação de soro que eu recebi através do usuário no e-mail. Essa transformação de soro eu acho que é um dos cálculos mais complicados para o profissional. Porque ele é uns 7, 8 passos que o profissional precisa calcular, levando aí uns 10, 15, 20 minutos. E no aplicativo ele calcula instantaneamente. O primeiro protótipo era pesado demais. O Bruno não teve dúvidas e modificou o aplicativo. Ele foi feito numa plataforma, mas a gente viu que o tamanho do aplicativo ficou muito pesado e os usuários não estavam baixando. É que a gente resolveu trocar de plataforma, desenvolvendo a plataforma nativa, que é a do Android, para permitir que o aplicativo ficasse mais leve. No começo o aplicativo tinha 30 megas e com a tecnologia nova ele passou a ter 1,7 megas. Com isso, não só a rotina de muitos profissionais podem ser transformadas. Com esse aplicativo, a calculadora pode deixar de fazer parte do dia a dia de quem administra a medicação. São os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e também os enfermeiros. Eles precisam calcular a dose da medicação que vai ser ministrada. Desde o ano passado, o aplicativo já teve quase 15 mil downloads. E com o app em funcionamento, o tempo de demora de atendimento pode cair até em 50%. O Wellington é estudante de enfermagem e foi o primeiro a testar a novidade. Gostou e enviou para o grupo da turma, assim o aplicativo foi ganhando espaço. É gratuito e muito fácil de usar. Você vai entrar aqui com todos os dados que o médico colocou na prescrição, para ele te dar, por exemplo, a prescrição médica. O médico pediu um remédio, pediu para colocar 20 miligramas para o paciente. Mas em volume disponível de 20 miligramas, vamos dizer assim que você tem uma ampula de 50 miligramas por ml. Então o que você tem disponível são 50 por ml. A concentração disponível por ml são 50. Concentração total disponível é o quanto você precisa aplicar no paciente. Você vai administrar 50 ml da ampula. Se fizer isso à mão, por exemplo, não é uma conta tão difícil, mas na pressão do atendimento, às vezes por ser muito rápido, pode acontecer um erro. Pode sim. Todo humano é suscetível a erros. Então tudo que vier para somar, para ajudar no atendimento, é bem-vindo. Porque você vai simplesmente alimentar essa calculadora pronta com os dados da prescrição. E ela vai te dar todo o resultado fácil ali. O Wellington comentou que aplicativos parecidos já estão no mercado, mas esse tem mais benefícios. O diferencial dele é a praticidade e a rapidez. Dentro do mercado você tem alguns aplicativos que fazem isso, só que você precisa entrar no aplicativo, alimentar, fez o cálculo. Daí você precisa fazer um outro cálculo para continuar com aquela medicação. Você tem que sair do aplicativo, entrar de novo. Tem todo aquele processo que leva tempo. No caso desse aplicativo, você alimenta de uma vez só com todos os dados da prescrição e ele te dá todos os cálculos de uma vez só. Por exemplo, o cálculo de micro e macro gotas, ele te dá toda a resolução de uma única vez. O aplicativo foi apresentado em uma feira internacional e ficou entre os dez melhores, mostrando a importância da ideia. Quando a gente traz soluções inovadoras, de forma criativa, de uma forma sustentável para problemas atuais. Eu estava falando que esse projeto, ele permeia ali o eixo da economia e também de negócio. Isso, economia, desenvolvimento, criatividade, negócios, é o que nós chamamos hoje de economia criativa. Animado, o Bruno promete alterações que vão ajudar ainda mais. Em breve, vou disponibilizar muitas mais funcionalidades para ajudar cada vez mais na vida dos profissionais. Animado, o Bruno promete alterações que vão ajudar ainda mais. Música